Olá galera, tudo bem? Bem-vindos ao Corrida na Boa. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês quais foram os meus 5 acertos na corrida. Esses acertos, eles contribuíram e contribuem para o meu crescimento na corrida. Tem me ajudado muito, me ajudado a prevenir as lesões, graças a Deus, desde a última vez que eu sofria as minhas lesões, eu não me machuquei mais, tenho aí mantido o fortalecimento, liberação miofascial, seguindo os dias de descanso, tudo certinho, tudo bonitinho para não me machucar. Até porque, né gente, quem quer ir fica parado, quem quer deixar de correr aí fica um tempo afastado das corridas e eu não quero mais. Assistam o vídeo até o final que vai ter muita coisa bacana e interessante para vocês e não esqueçam de deixar o seu like, ative as notificações que eu tenho certeza que vocês vão gostar de tanto conteúdo abordado aqui. Bom, no meu primeiro acerto na corrida foi que bem no início eu contratei uma assessoria de corrida e de fortalecimento. Eu li muito em blog a importância da gente ter uma assessoria para poder contribuir com a nossa evolução, com a evolução, para ajudar a correr da maneira adequada, da forma com que você não se machuque, para fazer alguns treinos específicos para melhorar a performance. E assim, eu digo para vocês que foi um dos melhores investimentos que eu poderia ter feito. Tanto a assessoria de corrida como a assessoria de fortalecimento. São duas pessoas diferentes, eles me mandam as planilhas, é tudo online e eles me mandam a planilha mensal. Aí, se eu tenho alguma dúvida, eu mando para eles no WhatsApp. E assim, tem funcionado, tem dado certo. E uma coisa que eu falo para vocês, encontre um profissional que vocês gostem, que atenda as suas expectativas. Porque assim, é com ele que você vai estar ali falando, vai estar conversando. E isso é para te ajudar e não para te atrapalhar. Então assim, se for necessário você mudar de assessoria, muda, faz uma aula experimental, vê se é isso que você quer. Meu segundo acerto foi que eu passei a alternar o meu percurso de treinos. Antes, eu só treinava no asfalto, só na rua. Só corria na rua, não queria correr na esteira. E a terra, eu nem pensava em correr. Grama, nem sonhava. E aí, depois que eu sofri a minha lesão, O meu assessor da corrida, ele me orientou, falou que seria interessante eu não correr somente na rua, mas na grama. Ele vai explicando tudo direitinho. E eu sempre vou alternando. Às vezes, até mesmo, eu tenho dia que eu coloco, quando eu vejo que é um percurso plano, eu vou e corro na esteira. Alguns treinos de tiro, procuro fazer na esteira. E vou alternando, esteira, rua, grama, pra poder me ajudar com relação a isso. E olha, de verdade, tem me ajudado mesmo. Lógico, além de outras coisas que eu tenho feito, pra evitar a ter lesão, essa é uma das que tá me ajudando muito. O meu terceiro acerto foi que eu melhorei a minha hidratação. Antes, eu não... Mesmo já estando na academia, eu não... Não me hidratava bem. Era assim... Na verdade, eu me esquecia de tomar água. Não sei se todo mundo... Algumas pessoas já aconteceu isso, ou acontece isso. Mas eu me esquecia de tomar água. Se me dava sede, era café com leite, porque eu amo café com leite. E também... Ou era suco, refrigerante, mas água eu não tomava. E aí eu comecei a me hidratar. Minha nutricionista tinha me passado a importância da hidratação, o quanto eu precisava de tomar água por dia. E eu comecei a me hidratar. Principalmente quando eu tenho uns treinos, uns longões aí, dia de sábado, ou alguma prova. E aí eu preciso me hidratar mais, aí eu dou uma forçadinha mais na hidratação. Mas normalmente, em média, assim, por dia tem sido dois litros e meios de água. E o certo foi que eu criei um mantra pra mim. A gente vê muito falar... Não sei se... Eu já vi muitos, na verdade, relatos de muitos corredores que não é só treinar corpo. É treinar a mente. E realmente, gente, tem que treinar a mente. E tinha, assim, alguns treinos que eu fazia que a minha mente já trabalhava contra. Eu falava assim... Não vou conseguir. Nossa, é muita coisa pra mim. Tá puxado. Não dou conta. Quando eu tinha treino com subida, eu falava... Vixe, não vou conseguir. Sempre a minha mente trabalhando de forma negativa, né? E a famosa auto-sabotagem. Aí eu resolvi criar um mantra, repetir pra mim mesma, em voz alta, durante os treinos, quando me vinha esses pensamentos negativos. é... Ana Cláudia, você vai conseguir. Vai, Ana Cláudia, você é forte. Eu sempre repeti isso pra mim e foi uma das coisas que me fortaleceu, que me ajudou. Outro mantra... Eu falo que é mantra mesmo pra mim foi ouvir podcast durante os treinos. Tem gente que não gosta de treinar de fone. Realmente, existem umas provas que você não pode correr de fone. Eu não corria de fone porque eu achava que me incomodava. Mas eu pensei, falei assim, não vou escutando música. Vou escutando outras coisas. Aí eu comecei a ouvir podcast e me ajudou muito. Eu uso muito podcast da Corrida Perfeita. Adoro o conteúdo da Corrida Perfeita. Tem muito assunto interessante ali sobre corrida. Tem muitas entrevistadas bem legais ali e, assim, abordam assuntos muito interessantes ali dentro do mundo da corrida, né? E com relação à saúde também, claro. Saúde no geral, né? Porque corrida é saúde. E também eu escuto o DNA Cast. Eu adoro o podcast do DNA Cast. O podcast é muito legal. Tem, assim, aborda vários assuntos sobre mídias sociais, saúde, esporte, finanças. Tem muita coisa bacana. Eu adoro o podcast deles. Eu sou fãzaça. E só que teve uma playlist que eu coloquei como mantra pra mim que eu até já falei no vídeo anterior que é ouvir Katy Perry. Katy Perry me dá aquele gás, me dá aquela força. Eu adoro. Eu corro me sentindo toda poderosa. Me dá uma energia mesmo. Ultimamente, tenho também tentado treinar sinfone pra não ficar, né, só acostumada a correr escutando música. Tenho trabalhado a minha mente também com relação a isso. Eu também não alterno só percurso. Eu alterno também correr com fone e correr sinfone. O meu quinto acerto foi que eu passei a respeitar meus dias de descanso. Antes, eu... Por exemplo, assim, se eu tenho... Por exemplo, não. Os meus longões são dias de sábado. E eu treino de fortalecimento também de segunda a sábado. A corrida é ter... A corrida é quarta. Oh, tô perdida. É porque agora eu faço natação? Mas a minha corrida agora é segunda, quarta e sábado. Segunda a sábado, fortalecimento. E terça e quinta eu faço natação. Parece... É bastante coisa, né? Mas eu dou conta. E aí, eu... Quando era só corrida e fortalecimento, musculação, dia de sábado, eu, às vezes, não corria, deixava pra correr no domingo. Então, eu treinava todos os dias da semana. Era de segunda a segunda. Porque aí, ao invés de eu deixar o domingo pra descanso, eu acabava fazendo o meu longão no dia de descanso. Então, eu não descansava. E isso, gente, me ocasionou a lesão. E quando eu passei a priorizar o meu dia de descanso, muita coisa mudou. Eu até comecei a fazer coisas pra mim que durante a semana não dá tempo. eu comecei a fazer coisas pra mim. Coisas aqui pra minha casa. E foi, assim, vamos dizer, um favor que eu fiz pro meu corpo. Porque descanso também é treino. E é isso, galera. Esses foram os meus acertos na corrida. Espera aí, colecionar mais acertos pela frente. E é claro, assim, tem até, se eu não me engano, foi o meu segundo vídeo. Eu falei dos cinco erros que eu cometi. E, assim, colocando como um acerto também foi que eu pude reverter aqueles meus erros em acertos, né? Eu procuro não cometer mais os erros que eu cometi. E é isso. Se vocês ainda não assistiram esse vídeo dos meus cinco erros, voltam lá, assistam, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não esqueçam de deixar o seu like, ative as notificações e compartilhe com seus amigos esse vídeo. Até a próxima, galera. Um abraço.